A equipe está um pouco mais equilibrada, com mais opções no banco de reservas e trouxemos jogadoras de fora do país, jogadoras interessantíssimas, a Luchero é uma jogadora que já trabalhou comigo, uma colombiana, a Jéssica Romero também foi destaque na Colômbia, e a Zuniga que é uma jogadora que veio dos Estados Unidos, da Liga Americana, e eu acho que isso acabou deixando a equipe um pouquinho mais robusta, e eu tenho mais opções aí no banco de reservas para manter o padrão da equipe quando a gente tiver que fazer alguma substituição. A adaptação das jogadoras de fora foi muito boa, pelo idioma e também pelo perfil que elas têm, que condiz com o perfil do grupo no geral, são meninas boas, meninas educadas, disciplinadas, que trabalham bastante, então a gente está muito feliz aí com a presença delas e acho que elas vão dar muita alegria aí para o Cruzeiro. Eu acho que todo mundo vai entrar meio cego no primeiro jogo da competição, todas as equipes, o que a gente procura analisar um pouco, conhecendo o treinador do outro lado, durante vários anos eu já enfrentei e aí a gente imagina que ele tem uma característica que possa vir, mas eu durante muito tempo, por exemplo, joguei num sistema tático, a gente está trabalhando de uma outra forma, então a gente acaba ficando meio na primeira partida sem informação para estrear e a partir do segundo jogo a gente já pode ter, aí colher, fazer análise das equipes em cima dos jogos que a gente vai assistir, agora na primeira partida realmente a gente ainda está meio que vai ter que se conhecer assim como eu acho que eles também, vai ser um jogo no começo, acho que estudado, fazer a leitura do jogo para aí poder ir desenvolvendo aí o nosso plano de jogo. Eu costumo dizer que, mais ou menos isso, que a pré-eleção, a gente não faz um vestiário no dia do jogo, eu costumo dizer que a pré-eleção é feita na semana do jogo, o atleta tem que chegar no fim, no final, na véspera do jogo, já sabendo tudo o que ele tem que fazer, né? E a gente costuma passar esse tipo de coisa para elas, para que elas estejam confiantes, sabendo o que vai ter que fazer dentro do campo e, lógico, passando a situação desse ano, que é um campeonato muito difícil, mais difícil de todos, porque o ano passado os quatro que caíram não estavam estruturados para disputar competição e esse ano todas as equipes têm uma estrutura. Então, a gente procura passar para elas isso. Não estou fazendo um planejamento, assim, de... eu acho que é jogo a jogo, o negócio é não perder ponto e cada jogo vai ser uma final, porque eu acho ali que nove equipes vão entrar brigando para não cair e brigando por uma vaga. Então, a gente costuma deixar ela ciente da situação, mas confiante com o trabalho que está sendo realizado. Como eu falei, faltaram alguns jogos para a gente carimbar esse passaporte aí, essa confiança, mas a gente vai tentar, a nossa função como treinador é superar todos esses desafios, né? E a gente está conversando bastante com elas e deixar o ambiente favorável e a equipe muito motivada. Obrigado. 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 Obrigado.